Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 17 de dezembro. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senadores e deputados têm até amanhã para votar o orçamento da União para 2014. Análise do Plano Nacional de Educação ainda segue indefinida. Relatório sobre a reforma do Código Penal deve ser votado hoje. Chico Mendes é homenageado em sessão solene do Congresso Nacional. O Plano Nacional de Educação ainda gera controvérsia no plenário do Senado. O projeto original do governo tramitou na casa durante um ano e acabou gerando três propostas diferentes. Ainda não se sabe qual delas será votada. Álvaro Dias, Vital do Rego, Cristóvão Guarque, autores de três propostas diferentes do Plano Nacional de Educação. O plenário terá de escolher uma. Na semana passada, o acordo não saiu. Mesmo depois de intensas negociações, o plenário se esvaziou e a votação foi adiada, apesar da pressão das galerias. É tudo bem, tudo bem, para a educação. O PNE define 21 metas para o ensino. Em uma década, o governo deverá garantir a pré-escola e o ensino fundamental com duração de nove anos para todas as crianças. Acabar com o analfabetismo absoluto e reduzir pela metade o analfabetismo funcional, em que a pessoa lê, mas não compreende o texto. Triplicar as matrículas nas escolas técnicas, formar em cursos de pós-graduação 50% dos professores da educação básica e oferecer ensino para pessoas com deficiência em escolas regulares e especiais. Esses objetivos são comuns às propostas, mas há divergências. O texto do senador Álvaro Dias, aprovado na Comissão de Educação, não agrada ao governo. Redigir com a participação de entidades, de educadores, de estudantes, enfim, de especialistas. A nossa diferença do senador Álvaro Dias, da Comissão de Educação, reside em 110 pontos. Destes, mais de 50%, nós incluímos como contribuição a nossa emenda. O líder do governo, Eduardo Braga, relator do Plano Nacional de Educação no plenário, deu parecer favorável ao texto de Vital do Rego, com algumas emendas. A oposição apoia a proposta do senador Álvaro Dias. Os dois textos destinam para o ensino 7% do PIB nos primeiros cinco anos e 10% até o fim do plano. Na proposta de Álvaro Dias, o dinheiro vai para a educação pública. A governista prevê recursos também para instituições privadas, em programas como o ProUni. A meta dos governistas é chegar ao fim do período com todas as crianças até 6 anos de idade alfabetizadas. Pelo texto de Álvaro Dias, esse objetivo teria que ser alcançado em cinco anos. A proposta da oposição prevê ensino integral em todas as escolas públicas. A governista, em metade. Estabelecer que o Brasil vai estar com 100% dos seus alunos em escola de tempo integral em 10 anos, sem que aponte a fonte de recurso para fazer isso, era estabelecer uma meta inatingível. Álvaro Dias também propôs sanções ao governo caso não atinja as metas. Elas foram retiradas no texto de Vital do Rego. Não haverá monitoramento, não haverá fiscalização, estabelecimento de prazos para o cumprimento das metas. Portanto, letra morta. Apenas manifestação de intenção. A divisão não se limita a governo e oposicionistas. Na base aliada, também há divergências. Na leitura final que se faz do plano, é um conjunto de grandes e de boas intenções. Uma junção de retalhos pelos diversos grupos, diversas tendências que foram sendo agregadas para que se encontrasse um trabalho final. Em minoria, o senador Cristóvão Buarque busca apoio para o projeto de federalizar a educação básica. E esse novo sistema educacional substituiria o atual, ao longo de alguns anos, que eu proponho seja feito por cidades inteiras. O governo federal assumindo essas cidades, a educação delas. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A audiência pública conjunta das comissões de meio ambiente, constituição e justiça e de assuntos econômicos para ouvir o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente André Oguilho. Ele para a prestação de contas periódicas sobre a atuação da agência. Na comissão de infraestrutura, o primeiro item na pauta é o projeto que garante acesso público a dados e informações empregados em análise de revisão de tarifas de remuneração e serviços de transporte público coletivo. A descoberta de orçadas que podem pertencer a desaparecidos políticos e integrantes da Guerreira do Araguaia é tema de audiência pública na subcomissão da Memória, Verdade e Justiça, ligada à Comissão de Direitos Humanos. A Comissão Mixta de Orçamento tem reunião importante hoje para definir o orçamento da União para 2014. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Após entendimento entre governo e oposição, o presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou para a noite desta terça-feira, sessão do Congresso Nacional, para votar o Orçamento Geral da União de 2014. Ele disse estar empenhado em garantir a aprovação da matéria antes do recesso parlamentar, que começa no dia 23 deste mês. Mas a maior preocupação dos parlamentares é votar o orçamento antes desta quinta-feira, quando a pauta do Congresso Nacional fica trancada para análise de vetos presidenciais. Antes de chegar ao Congresso, no entanto, o parecer final da proposta orçamentária para 2014 precisa ser votado na Comissão Mixta de Orçamento, que tem reunião marcada para daqui a pouco no Plenário 2 da Câmara dos Deputados. A análise do relatório final do orçamento só vai ser possível graças a um acordo fechado na última quarta-feira à noite, após reunião entre o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvate. Por um lado, o Planalto se comprometeu a manter na lei de diretrizes orçamentárias os dispositivos que garantem o pagamento obrigatório das emendas parlamentares. Em contrapartida, os deputados deverão votar o relatório integral do Senado para a PEC do orçamento impositivo. O que está pegando são os interesses, as vaidades de alguns, o desejo de alguns de tentar se colocar acima de outros. Nada mais, porque não tem razão para estar se vivendo. O orçamento tem que ser visto como uma peça do Estado brasileiro, da nação brasileira, e não como um mecanismo de disputa entre aqueles que querem, às vezes, mais luz diante dos holofotes. Há dificuldade de consenso, mas, ao final, se chega a um acordo e se vota simbolicamente. As lideranças é que acabam aprovando o orçamento. Os entendimentos que foram feitos aqui nos últimos 30 dias permitiram a votação da lei de diretrizes e agora chegamos ao entendimento, eu diria, pelo menos, com a ampla maioria do Congresso Nacional, em condições de votarmos na sessão do Congresso convocada para esta terça-feira, o orçamento. Acredito que não convém ao país, não convém ao andamento das obras, enfim, que venhamos a virar o ano sem o orçamento. O texto que deputados e senadores vão analisar aumentou o investimento público em 900 milhões de reais para o próximo ano e manteve as despesas com o pessoal. É a menor reestimativa de receita dos últimos quatro anos. O salário mínimo previsto para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro do ano que vem é de R$ 722,90. André? Obrigado, Mariana. Outras três comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente sabatina três indicados para a diretoria da Agência Nacional de Águas, ANA. Sabatina também na Comissão de Educação. Os senadores examinam a indicação de Roberto Gonçalves de Lima para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional do Cinema, ANSIM. E a Comissão de Assuntos Econômicos tem na pauta um projeto que protege direitos dos usuários do transporte aéreo e trata de infrações econômicas na exploração de linhas aéreas. A comissão que analisa mudanças no Código Penal deve votar hoje o relatório do senador Pedro Taques. A proposta prevê novos crimes, como o de bullying e o terrorismo, e endurece as penas para homicídio. No relatório, o senador aumenta a pena mínima para o crime de homicídio, de seis para oito anos, e torna mais difícil a progressão de regime. Hoje, para ter acesso ao semiaberto, um condenado primário só precisa cumprir um sexto da pena. A proposta eleva esse prazo para um quarto. Não é possível no Brasil homicídio a pena seis anos. E o cidadão, um ano, já está na rua em razão da progressão de regime. Modificamos isso. O texto proíbe o aborto, mas mantém as exceções já previstas em lei nos casos de estupro e risco de vida para a mulher. E inclui a possibilidade de interromper a gravidez de fetos anencefalos, com má formação no cérebro. Nós retiramos do código, do projeto, o que existia na comissão de juristas, que era a possibilidade do abortamento até a 12ª semana. A razão disso é que a Constituição protege a vida. O projeto tipifica novos crimes, como terrorismo, bullying, enriquecimento ilícito de servidor público e desvio de dinheiro de convênios. E aumenta a lista de crimes cibernéticos, como a sabotagem por meio de computadores. O relator retirou do texto o artigo pelo qual o porte de drogas para uso próprio deixaria de ser crime. Este promotor de justiça, que também é professor de direito penal, reconhece que o projeto endureceu as penas para os crimes violentos, mas, segundo ele, aliviou a punição para casos considerados mais leves. Nós vamos ter dificuldade de prender qualquer pessoa nos crimes com violência e grave ameaça, porque o projeto faz uma mudança radical nesse sentido. O projeto é mais duro nos crimes com violência e grave ameaça, mas o projeto é bem leve em crimes punidos até 4 anos. O promotor questiona ainda as mudanças na parte geral do código. São critérios que o juiz deve seguir na hora de aplicar as penas. Para ele, o relatório de Pedro Taques detalhou demais e não deixou margem de interpretação para os juízes. Você tem que deixar abertura para a interpretação. Você não precisa trazer conceitos que ainda não são consolidados na doutrina e na jurisprudência para dentro da lei. Eu, como relator, quero ainda continuar ouvindo para que nós tenhamos um código que não seja um código amigo ou do inimigo, mas que seja um código do cidadão. Depois da comissão, o relatório terá que ser votado no plenário do Senado. Em seguida, vai para a Câmara dos Deputados. O serigueiro Chico Mendes, assassinado há 25 anos, é, a partir de agora, o patrono do meio ambiente no Brasil. A lei foi sancionada ontem pela presidente Dilma Rousseff. E, nesta segunda-feira, Chico Mendes também recebeu a homenagem em sessão solene do Congresso Nacional. A defesa da Amazônia e dos povos que nela vivem marcou a vida do seringueiro, sindicalista e ativista ambiental, Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes. Sua luta rendeu a ele reconhecimento internacional, mas também despertou inimizades. Pela sexta vez, eu já escapei de ataques do inimigo, mas eu tenho um compromisso moral comigo e essa luta eu não posso largar. A história do ambientalista, assassinado há 25 anos no quintal de casa, foi lembrada nesta segunda-feira, durante sessão solene do Congresso. Essa luta foi uma grande escola para todos nós. Escola de organização, escola de sonhar mais longe, escola de poder acreditar que as pessoas mais simples tenham um propósito e uma vontade e, com certeza, uma condição de poder melhorar de vida. 25 anos após o assassinato, os ideais de Chico Mendes estão absolutamente atuais. A causa da sua morte, da morte da floresta e dos povos tradicionais também. O desenvolvimento equivocado, predatório, causador de desigualdade social e exclusão. Autor do requerimento para a realização da sessão solene, o senador Aníbal Diniz, defendeu que é preciso manter vivo o legado do líder seringueiro. Chico Mendes morreu lutando por seu sonho. Foi uma morte brutal, mas que não calou sua voz. Temos hoje a obrigação de dar seguimento a esse sonho e vencer os desafios que estão postos. O seringueiro, já tão reconhecido, hoje ostenta mais um título, o de patrono do meio ambiente no Brasil. Meu pai nunca gostou de títulos. Por isso, eu ouso dizer, sem medo de errar, que o título de herói nacional e patrono do meio ambiente brasileiro só terá valor de fato quando não houver mais nenhuma morte por conflito de terra, quando não houver mais injustiças e ameaças contra aqueles que, de fato, defendem o meio ambiente brasileiro. O Chico Mendes não fez um enfrentamento convencional, simples. Vamos defender a classe trabalhadora na Amazônia? Éramos tão poucos. Não daria certo. Dentro dessa complexa agenda nova e diferente e inovadora, ele incorporou o meio ambiente, a floresta, como a casa. Ninguém tinha feito até então isso. Ninguém tinha feito. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto